Olá pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. O produto de hoje é uma mini câmera filmadora. Essa mini câmera filmadora, ela é uma filmadora para esporte, mais focada para esporte, mas você pode estar utilizando para qualquer outra atividade. Ela é bem parecida com aquele modelo GoPro, só que por um preço muito mais acessível e não perde tanto em qualidade. Vou mostrar aqui as especificações do produto para vocês. Então, essa mini câmera, ela é bem pequena e compacta. Ela pesa em torno de 68 gramas. Ela é alimentada por uma bateria recarregável de 3,7 volts e 1000 mAh. Então, é uma bateria recarregável que vai dar uma autonomia de filmagem em torno de 1 hora e 20, gravando direto em alta resolução. Ela é toda feita em metal, ela não é de plástico, é toda em metal. Então, ela filma em Full HD. Ela faz filmagens ou tira fotos, já vou passar também todos os detalhes. Ela possui uma lente aqui com um ângulo de 120 graus. Então, ela vai ter uma abertura muito boa, bem parecida com a GoPro. Eu tenho disponível em duas cores, na cor preta ou na cor prata. Eu vou mostrar todos os detalhes. Ela acompanha o manual em inglês. Então, eu vou passar as especificações e as instruções de como manusear ela, para que fique mais fácil para todo mundo. Aqui na lateral, a gente tem o slot para cartão de memória. Então, essa câmera não acompanha o cartão de memória. Mas, se você quiser comprar o kit junto com o cartão de memória, a gente tem o cartão de memória também. Ela tem um slot para cartão de memória microSD, que ela aceita cartões de até 32 GB. Ela tem uma porta que é microUSB, que você pode usar para fazer a transferência de dados e recarregar a bateria. Ela tem uma entrada que é HDMI, aquele mini HDMI. Não acompanha esse cabo, mas você pode estar adquirindo em lojas especializadas. Então, essa câmera também tem um diferencial, que ela possui também uma entrada para microfone. Então, no caso, se você quiser inserir um microfone externo, que ela tem um microfone interno também, não tem uma qualidade de áudio muito boa pelo microfone interno, você pode estar usando o microfone externo. No caso, se você for fixar essa câmera em uma moto, pode colocar o microfone dentro do capacete, para você ir narrando aí a sua filmagem, tá? Aqui na parte da frente tem um sensor, que é o sensor do controle remoto. Esse produto também acompanha o controle remoto, que eu já vou mostrar. Aqui na outra lateral a gente tem um botão de liga e desliga e um botão de Wi-Fi. Vou mostrar também para que serve. Aqui na parte de baixo tem uma rosca para você estar colocando ela num suporte, por exemplo, num monopode, naqueles bastão extensivo, ou então até mesmo num tripé. Ou até mesmo num suporte que acompanha ela também, para fixar na moto ou na bicicleta. Aqui na parte de cima a gente tem um visor, tem um microfone interno, e aqui o botão para acionar a filmagem ou as fotos, tá? Então esse produto ele acompanha também um controle remoto. Você pode estar ligando e desligando ela, tirando foto ou acionando a filmagem. Acompanha também esse case e a prova d'água. Então se você quiser fazer umas filmagens embaixo da água, você pode estar colocando ela dentro desse case, né? E aí ele é um case muito bem vedado, não corre risco de entrar água. Ele tem uns botões aqui para você acionar pela parte de fora. Tem também uma rosca aqui na parte de baixo, para você fixar nos suportes que acompanham, né? Ele acompanha esse suporte. Que aí você pode passar umas cintas que acompanham umas cintas também. Você pode estar fixando em qualquer outro, ou na moto, ou em qualquer outro lugar através das cintas. Ele possui essa rosca para você fixar. Aqui você pode regular o ângulo do suporte, né? Pode estar regulando aqui o ângulo da filmagem. Ele tem essa borragem aqui que é uma trava. Se você tirar essa trava e tirar o suporte. Então se você colar até mesmo esse suporte no lugar, você consegue retirar a câmera, tá? Você consegue retirar a câmera e deixando o suporte colado em algum lugar que você resolveu fixar ela definitivamente. Você coloca o suporte novamente para não correr o risco de soltar. Esse outro suporte aqui é um suporte que você está fixando ou na moto, ou até mesmo na bicicleta. Certo? Você pode estar fixando aí no guilhão da sua moto, ou na bengala da sua moto, na parte de baixo, ou na mesa da sua bicicleta. Você vai fixar a câmera aqui. Pode regular o ângulo também, ou a direção que você achar melhor. Ele acompanha também um cabo USB, que é um cabinho para você estar recarregando a bateria. Ou então está fazendo a transferência de dados direto para o seu computador. Vou mostrar agora as funções dessa câmera. Então, para ligar, é só apertar esse botão e segurar. Então, aqui ela mostra que a gente tem um cartão de 4GB. Eu estou com um cartão de 4GB que já tem alguns arquivos aqui. Esse primeiro ícone aqui da direita, na parte de cima, ele mostra que tem um cartão de memória no slot. Na parte de baixo, aqui tem um medidor de bateria. Aqui em cima, ele mostra que é um desenho de uma câmera filmadora. Ele mostra que eu estou na função de filmagem. Aqui no canto, ele tem um H e um I, que mostra que está em alta resolução. Ele está falando que eu posso gravar 11 minutos em alta resolução com o espaço que eu tenho no cartão. Para estar alterando as funções, é só apertar o botão de liga e desliga mais uma vez. Ele vai para LO, que seria a baixa resolução. Ele informa que em baixa resolução, eu tenho 16 minutos de filmagem. Se você apertar mais uma vez, ele vai para uma outra resolução, que é a baixa resolução, só que em 30 frames por segundo. Que ele tem na função alta resolução, que é em Full HD, ele vai filmar em 30 frames por segundo. Na resolução baixa, que é o 720p, ele vai filmar em 60 frames por segundo. E ele tem uma outra, que é a resolução baixa, que ele vai filmar em 30 frames por segundo. E aí, se você apertar mais uma vez, ele entra no modo de câmera para tirar foto. Resolução baixa, ele está informando que eu tiro 793 fotos, com o espaço que eu tenho no cartão. Se você apertar mais uma vez, ele vai para a resolução alta e ele informa que eu tenho 506 fotos. Eu posso tirar as 506 fotos em alta resolução. Para tirar foto, cada vez que você aperta o botão, ele faz um barulhinho informando. Ele informa que tirou uma foto. No caso de filmagem, se você apertar, ele começa a rolar o tempo. Ele não mostra segundos, ele mostra apenas minutos de filmagem. Aqui, ele vai ficar indicando um LED vermelho piscando, que indica que ele está filmando. Quando eu quiser parar a filmagem, é só apertar novamente. Essa câmera, ela não mostra na tela, depois do vídeo já. Ele não mostra aquele reloginho no canto direito ou embaixo, ou no canto esquerdo, com data e horário. A câmera não tem essa função, tá? Muitas pessoas não gostam dessa função, porque atrapalha a visualização dos vídeos, tá? Muitas pessoas não gostam dessa função, porque atrapalha a visualização dos vídeos, tá? Muitas pessoas não gostam dessa função, porque atrapalha a visualização dos vídeos, tá? Tem uma função Wi-Fi. Vou mostrar pra vocês o que é a função Wi-Fi. Então, no caso, você pode sincronizar com o telefone que tem Wi-Fi. Não necessariamente precisa ter internet, ele precisa ter apenas a função Wi-Fi, tá? Se tiver no local que não tiver internet, não tem problema. Então, se apertou o Wi-Fi, ele vai começar a piscar. Você entra aqui já no seu Wi-Fi. E ele vai aparecer um nome aqui, que eu vou mostrar pra vocês. É esse daqui, ó. S-Y-5-Mil Wi-Fi. Eu já fiz o pareamento. No caso, se você for fazer o pareamento, ele vai pedir uma senha. A senha, ele começa do número 1 até o número 9. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois o 0. Essa é a senha padrão, tá? Então, aqui, ele já tá conectado. Na caixa, e eu vou colocar também disponível no anúncio, um link pra você baixar o aplicativo, tá? Ele tem um aplicativo pra câmera. Vou apagar mesmo isso pra vocês visualizarem. Então, quando você sincroniza ele, você pode visualizar. Como essa câmera não tem tela, você pode visualizar através do celular o que tá se passando. Nessa filmagem que você tá fazendo. Então, a câmera tá aqui, ó. Você consegue visualizar o que ela tá filmando. Através do seu celular, basta ter a função Wi-Fi, não precisa ter internet, tá? Ele tem... E a partir desse programinha do celular também, você pode... Você pode tirar as fotos. Se você apertar aqui, ele vai tirar foto. Se você apertar aqui, ele começa a filmar. Você pode acionar tudo através do celular. Se você entrar aqui, nesse ícone do canto aqui, você consegue visualizar as fotos que estão no cartão de memória. Inclusive, os vídeos. Os vídeos, você não consegue visualizar pelo celular. Não consegue assistir, tá? Mas você consegue visualizar aqui os ícones. As fotos, você consegue visualizar perfeitamente. Você consegue ver se ficou com uma qualidade boa. As suas fotos. Certo? Então, é um diferencial também, esse aplicativo aqui no celular. Então, é... Vou mostrar a caixa que acompanha o produto. Ele vai nessa caixa aqui, original. Certo? É um produto de primeira linha, tá? Produto com garantia. Produto com nota fiscal. Caso tenha algum problema nesse período, vamos efetuar a troca por uma nova peça. Sem problema nenhum. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Como esse produto possui uma autonomia aí de uma hora, uma hora e vinte de você. Caso você precise de uma bateria com uma autonomia um pouco maior. Você pode estar adquirindo na nossa loja também. Uma bateria externa. Certo? Nós temos vários modelos aí. Várias potências. Aqui é só um exemplo de um modelo. Então, essa bateria, você coloca pra carregar, ela armazena energia. Depois, você pode recarregar um celular. Pode recarregar qualquer outro equipamento. Se você deixar um cabo USB conectado aqui na conexão dessa câmera. Enquanto ela estiver carregando a bateria, você pode continuar filmando perfeitamente. Então, se você tiver um cabo USB um pouquinho maior, você pode prender em qualquer lugar no seu carro, na moto, em qualquer outro local que você estiver utilizando. E ela vai ficar filmando. Com uma bateria dessa, a autonomia vai até encher o cartão de memória, tá? Isso aqui vai dar pelo menos umas quatro cargas numa câmera dessa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com o produto, pode entrar em contato através do campo de perguntas. Podem acessar a nossa página no Facebook, facebook.com.br Pode acessar a nossa loja, tiochicoshop.com.br Breve teremos mais novidades. Um grande abraço a todos e até mais.